Salve, salve, galera! Beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Aprenda Física. Eu sou o professor César Staudt e vou conversar com vocês sobre a adição de vetores, regra do polígono. A ideia da gente é desenvolver uma linguagem vetorial para você conseguir desenrolar outros temas da física. A ideia aqui é que a pessoa que tem muita dificuldade em física consiga entender que ela, resolvendo esse problema que é a base vetorial, ela vai começar a ter um rendimento melhor em física. Então, a gente vai mostrar como você pode adicionar vetores. Por que, professor? Eu preciso saber. Eu já não aprendi como é que eu adiciono números, porque eu tenho que aprender como é que eu adiciono vetores. Porque se você lembrar bem e se você não sabe disso, vai assistir a nossa aula de número 1, tá certo? vetor é um modelo matemático, é um ente matemático, que tem módulo, direção e sentido. Então, quando eu somo vetores, eu tenho que estar somando os módulos, que são os valores numéricos, e eu tenho que estar somando as direções e os sentidos. Então, não é só uma soma de números, é uma soma de números, de direção e de sentido. Então, é algo geométrico. É uma matemática dentro da física. Por isso que, às vezes, você tem muita dificuldade. Então, a gente vai te ensinar, ao longo desse curso, ao longo de duas aulas especificamente, aula 3 e aula 4, como adicionar vetores. São duas regras que fazem com que você consiga somar forças, somar velocidades, somar acelerações, somar impulsos, somar campos elétricos, que são grandezas vetoriadas, tá certo? Então, vamos embora para a nossa aula. Vê. A gente vai falar sobre a regra do polígono. A regra do polígono, ela é muito direta. Ela é muito direta. Imagine que tu tenha os dois vetores, A e B, como são esses vetores que estão representados nessa figura, tá? Podem ser dois vetores força, podem ser dois vetores aceleração, enfim, são dois vetores que estão num probleminha lá que tu está resolvendo. E aí, tu vai ter que achar a resultante entre esses vetores. Lembra que tem, às vezes, calcule a força resultante, calcule o impulso resultante, calcule a velocidade resultante, enfim, alguma grandeza física resultante, tá? O somatório de dois ou mais vetores. A regra diz o seguinte, que você deve redesenhar esses vetores unindo a origem de um com a extremidade do outro, mantendo uma organização de direção e sentido. Não entendi, prof. Bora lá. Tu quer somar A com B, ó. Soma de A com B. Se fosse de B com A ia dar a mesma coisa, tá? Mas eu botei A com B. Então, você primeiro vai desenhar o vetor A. Então, você chega lá, desenha o vetorzinho A, tá? Depois, na extremidade do vetor A, extremidade é a ponta dessa seta, na extremidade do vetor A, você vai desenhar o vetorzinho B. Aí você chega aqui, desenha o B, tá? Desenhou o A. Na extremidade do A, você desenha o B. E aí você vai unir agora a origem do A com a extremidade do B. A origem do primeiro com a extremidade do segundo. Se forem três, a origem do primeiro com a extremidade do terceiro. Se forem cinquenta, a origem do primeiro com a extremidade do quinquagésimo vetor. Nunca serão cinquenta, mas supondo que fossem. Então, repetindo, desenha o primeiro na extremidade do primeiro, desenha o segundo, une a origem do primeiro com a origem com a extremidade do segundo. E aí você vai ter o resultado desse vetor, que numericamente você pode até encontrar, mas não vamos esquentar a cabeça com um número agora não, que eu explico daqui a pouquinho como que tu pode achar esse número. Vamos primeiro aprender a desenhar. Combinado? Então vamos comigo para mais um exemplo. Bora lá. Eu coloquei agora três vetores. Vamos para três vetores. A, que é esse daqui, o vetorzinho B, que é esse, e o vetorzinho C, que é esse daqui. Eu quero a soma do vetor A com o vetor B com o vetor C. Mesmo se esses três vetorezinhos viessem indicados lá, um vale 5, o outro vale 8, o outro vale 13. Tu não pode somar 5 mais 8 mais 13. Não. Não é assim, tá? Então, desenha o vetor A. Na extremidade do vetor A, desenha o vetor B. Na extremidade do vetor B, desenha o vetor C. Depois tu vai unir a origem do primeiro com a extremidade do último. Esse é o teu vetor resultado. E é o tamanho dele que vai ser o valor dessa soma. É o tamanho dele, que não necessariamente é a soma desses três lados. Pense assim. O quarto lado desse trapézio não é a soma desses quatro lados. Com certeza não é. Pode até numericamente ser, mas não necessariamente é. A soma, se isso aqui for 10, isso aqui for 6, isso aqui não necessariamente é 16. Quem foi que disse que é 16? É o tamanho desse cara que vai dizer quanto é que vale essa soma. E o tamanho dele, você tem que lembrar de geometria. O mais importante é tu primeiro saber desenhar. Tá certo? Então, origem do primeiro com a extremidade do último para achar o teu vetor resultado. Tem um caso particular que é quando a soma já fica fechada. Por exemplo, deixa eu traduzir para tu. Esse vetor A somado com o vetor B somado com o vetor C. Então, quando tu desenhar o vetor A, na extremidade dele tu desenhar o B, na extremidade dele tu desenhar o C, tu já vai ter o teu polígono fechado. Se o teu polígono já fechou, não tem necessidade do vetor resultante. Então, nessa situação, a resultante vale zero. Então, é nessa situação que a resultante de um sistema vale zero. É quando os 3, ou os 4, ou os 50 vetores, quando você somar, quando você desenhar, eles já fechem um polígono. Aí você diz, bom, a resultante vai dar zero. Você vai perceber quando isso aparecer em determinada questão. Profito, tem como fazer um exercíciozinho? Só para eu ver se eu entendi. Lógico que tem como fazer. Vamos lá? Eita. Deixa eu colocar mais uma folhinha aqui. Perdão, tá? Deixa eu colocar mais uma folhinha. Eu esqueci de colocar uma folhinha aqui para a gente conseguir fazer. Colocar uma folhinha aqui para a gente dar uma improvisada legal para conseguir desenrolar com vocês um exemplo numérico. Pronto. Vamos embora para um exemplozinho numérico. Vamos colocar um vetor A, um vetor força. Esse vetor aqui, F1, que vale 12 N. Certo? Vamos colocar um vetor F2, que vale 5 N. Vou até ser mais coerente e vou desenhar esse vetorzinho aqui maior, porque se ele vale 12 N, ele tem que ser maior que o outro. Então um vetorzinho 12 N e outro que vale 5 N. E vamos supor que esses dois vetores formem entre si um ângulo de 90 graus, tá? Beleza? Então vamos achar a resultante entre eles. Vamos embora. O que é que eu faço? Vamos achar a força resultante. Eu quero que tu ache a força resultante entre esses vetores. Eu quero que tu ache a soma do vetor F1 com o vetor F2, que para os que não assistiram essa minha aula, vão colocar que dá 17. Você vai ver que não dá 17. Tá? Não dá 17. Você vai desenhar o vetor F1. Na extremidade do vetor F1, você vai desenhar o vetor F2. E eu disse que eles eram perpendiculares entre si. Então você já sabe que esse ângulo aqui é de 90 graus. E aí você faz o quê? Exatamente. Une a origem do primeiro com a extremidade do último. É esse vetor aqui. Esse vetor é o que vai vir daqui pra cá. Esse é o teu vetor força resultante. Que a geometria te dá a possibilidade de tu encontrar quanto que vale esse número, esse tamanho desse lado. Quanto que vale o tamanho desse lado? Você aplica exatamente o quê? O teorema de Pitágoras. Você vai dizer que a hipotenusa ao quadrado, que é o tamanho do vetor força resultante, é igual ao tamanho do vetor F1 ao quadrado, que é igual ao tamanho do vetor F2 ao quadrado. E aí você vai ficar com força resultante ao quadrado. Vai ser 12 ao quadrado mais 5 ao quadrado, que vai ficar raiz quadrada de 144 mais 25, que dá raiz quadrada de 169, que dá 13. Onde que um aluno que não assistiu uma aula, não precisa ser a minha, mas uma aula como essa minha, iria marcar como gabarito 13 newtons? Nunca. Ele iria marcar 17. Mas você agora, você vai marcar 13 newtons porque você desenhou o vetor e viu que o vetor resultante equivale à hipotenusa de um triângulo retângulo que você sabe encontrar a hipotenusa através do teorema de Pitágoras. Beleza? Espero que você tenha curtido mais essa aula aqui no nosso canal, do nosso curso de Física Básica. Grande beijo no seu coração. Não esquece de se inscrever no canal, tá bom? Forte abraço. Tchau, tchau. Valeu.